É que como a me dá, mas que eu não me chamo de Pelo novo, é que como a me dá Prio, prio, prio Prio acrílico O que agora vamos a presenciar é uma cerimônia espiritual ancestral que chamamos Palabrai. Esta cerimônia já é uma cerimônia que se a ido perdendo geração tras geração, e hoje, no período de mão de minha amiga, o temos voltado a presenciar. É uma bendição que se dá aos novios. O que eu quero dizer é uma cerimônia que é uma cerimônia que é uma cerimônia que é uma cerimônia que é um momento de bendição. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O JOIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, bendição do Padre, em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.